Música Bom, nós estamos aqui com o Sargento Andrade do Corpo de Bombeiros. Bom Sargento Andrade, duas boates, uma de patrocínio e uma de Monte Carmelo, foram interditadas devido a denúncias no Disque Denúncia Unificado e vocês então fizeram esse trabalho de interdição. Infelizmente, né, aquele acidente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde morreram centenas de pessoas, fez realmente uma conscientização generalizada. E as pessoas participando e vocês fazendo o trabalho de fiscalização. É, Sargento Andrade, após aquele acidente lá, o bombeiro tomou uma postura diferente. Não porque a gente quis fazer isso, porque foi determinação do comando e isso aconteceu no Brasil inteiro, como se vocês terem conhecimento. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, várias boates foram fechadas. Por que isso aí? Porque as boates, elas estão fora do padrão, fora do padrão de norma de segurança. O que acontece com as pessoas? Muita gente é em lugar pequeno e normalmente em casa de pano, como aconteceu lá, as saídas de emergência não comportam isso. Então a determinação do Corpo de Bombeiros foi que todas as boates que não tivessem os meios preventivos, de acordo com as normas, em vigor, e nem tivesse, por exemplo, as saídas, no mínimo duas saídas de emergência, era para ser fechadas. Infelizmente, essas boates encaixaram. A de Monte Carmelo não tinha o AVCB, que é o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros de Liberação, e só existia uma saída de emergência. A nossa boate de Colombo aqui é a mesma coisa. Ela tinha um processo de segurança de combate a incêndio no quartel, mas não tinha vistoria final. Ela não havia sido aprovada a vistoria final, quer dizer, ela não podia estar aberta. Só que, após esses acontecimentos, foi determinado para que cumprimos a norma de acordo do que estava em vigor. Inclusive, antes, nunca cobrava duas saídas de emergência. Após o incidente lá, passou-se a cobrar duas saídas de emergência. E a nossa conexão ficou numa situação difícil, porque várias pessoas ligaram no disco de denúncia unificado, 191. Então, a gente teve que, no local, interditar, como aconteceu nas outras cidades, pelo país inteiro. E me parece que novas fiscalizações e até interdições devem acontecer. Com certeza. Mesmo as boates estando fechadas, se a gente tem conhecimento que é boate, se tiver uma denúncia no Corpo de Bombeiros, nós iremos todas elas e tomar as medidas cabíveis. Isso é, se não tiver as duas saídas de emergência, se não tiver o laudo de vistoria do bombeiro, e todos os meios preventivos de combate a incêndio e pânico, serão interditados, como foi feito aquela, nas duas. Bom, vamos lá.